Gente, eu tenho essa daqui, só que ela já tá meio velha, ousada. Ainda bem que eu já tenho outras duas. O que você tá falando? Amor, não, eu tô falando da camisa do Flamengo. Calma. Você tá me provocando, né, velho? Não, é a camisa do Flamengo. Você gosta de mexer com quem tá quieto, né?